Eu ganhei de presente da minha irmã este livro do Escher, que é um desenhista holandês do século XX, e nele veio encartado as planificações dos poliedros de Platão, ou sólidos de Platão. Nesse caso aqui, eles não são sólidos, porque na geometria, sólido seria um objeto maciço. Isso aqui não é maciço, ele é uma planificação feita em papel, e aí você corta, dobra e cola. E o interessante é que esses poliedros aqui, a planificação deles tem ilustrações no estilo desse desenhista holandês, o Escher. Então, aqui nós temos, são cinco os sólidos de Platão, os poliedros de Platão. Então, o Tetraedro, que tem quatro faces, o Octaedro, que tem oito faces, quatro aqui e quatro do outro lado. O Exaedro, que tem o Exaedro, que tem seis faces, aqui a gente tem peixes formando os mosaicos. Aqui a gente tem o Dodecaedro, que tem doze lados. E o Icosaedro, que tem vinte lados, vinte faces. E esses sólidos, esses poliedros de Platão, eles são todos poliedros convexos. O que é um poliedro convexo? Só para diferenciar, por exemplo, se você pegar um sólido, um sólido ou um poliedro desse daqui, se você fizer uma deformação nessa peça, de modo que ele fique com uma concavidade, uma depressão para baixo, então, ele passa a não ser mais um poliedro convexo, se ele tiver tipo um afundamento, ele passa a ser um poliedro côncavo. Então, isso é o que caracteriza o poliedro convexo. Isso é uma definição, digamos assim, informal, só assim, para ter uma noção. E o que diferencia o poliedro de Platão de outros polígonos, de outros poliedros convexos é a relação de Euler, ou relação de Euler, que é v menos a mais f é igual a 2, onde v é o número de vértices, vértices são esses biquinhos aqui, nessas pontinhas, e A são as arestas, que são essas laterais aqui, e F são as faces, então, V menos a mais f é igual a 2. Então, vamos pegar o exemplo, esse hexaedro aqui, esse cubo. Então, V, quantas vértices nós vamos ter? 1, 2, 3, 4 e mais 4 embaixo, então, nós vamos ter 8 pontinhas, 8 vértices, então, V é igual a 8. Quantas arestas nós vamos ter? 1, 2, 3, 4 arestas e mais 4 lá embaixo e mais essas 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Então, nós vamos ter 12 arestas. E faces, a gente sabe que o cubo tem 6 faces. Então, fica fazendo a conta, 8 menos 12, que é 12 arestas, 8 menos 12 dá 4. Aliás, menos 4, mais 6 faces, 6 menos 4, 2. Então, como ele está obedecendo a relação de Euler, V menos a mais f é igual a 2, então, esse hexaedro aqui, ele é um poliedro de Platão. E o mesmo acontece com todos esses outros sólidos aqui. Então, é isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.